136 quilos de drogas entre maconha, crack e cocaína. Todo esse montante foi incinerado hoje aqui na cidade de Mossoró. Todos esses entorpecentes foram apreendidos em operações realizadas aqui em Mossoró no ano de 2023. Toda a droga foi incinerada e além da droga, a polícia civil também deu fim a combustíveis que seriam utilizados naqueles ataques que foram coordenados por facções criminosas. Veja aí. São 136,7 quilos de drogas entre maconha, crack, cocaína. Que estão sendo incinerados nesse momento aqui na caldeira da usina de beneficiamento de Castanha, no bairro do Conjunto Abolição 2. Polícia civil aqui no local fazendo esse trabalho com a participação do ITEP. É um trabalho de incineração que é autorizado pela justiça, mas que passa pelo crivo da medicina legal do ITEP e também a equipe da vigilância sanitária do município. Toda essa droga que está sendo incinerada nesse momento foi apreendida neste ano de 2000 e finalzinho de 2022 e até agora 2023. Inclusive, há uma novidade nesse trabalho de incineração porque tem gasolina, muita gasolina que foi apreendida durante aqueles ataques criminosos que a cidade de Mossoró sofreu. Não só Mossoró como o Rio Grande do Norte, mas essa gasolina foi apreendida com suspeitos de participação nos ataques aqui na cidade de Mossoró. Nós vamos agora conversar com o delegado da DENARC, doutor Paulo Torres, a respeito dessa incineração. São cerca de 140 quilos de drogas dos mais variados tipos, cocaína, crack, loló, maconha e até o K9. E foram apreendidos pelas forças de segurança do ano de 2023. Obrigado. E a gente está percebendo também que muitos baldes de gasolina, esse material foi aquele apreendido durante os ataques criminosos aqui na cidade. Exatamente. Vai ser descartado também aqui na usina. Isso com autorização da justiça? Isso. Tudo com autorização judicial. E nós vamos conversar com o perito criminal, Clério, a respeito da presença do ITEP nesse processo de incineração de drogas aqui na usina de beneficiamento de Castanha. Sim, com certeza a importância da presença da perícia criminal, porque a gente tem toda a questão da cadeia de custódia, e essa aqui é a última etapa da cadeia de custódia, que é o descarte correto desse material de drogas, substâncias, partes líquidas também, inalantes, que são apreendidos praticamente durante todo o mês. Então a gente faz toda uma operação em conjunto com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Ministério Público e outras instituições, para poder a gente conseguir dar o descarte final da forma correta desse material. A droga, quando é apreendida, é levada para o ITEP, lá é feita uma análise do que realmente é a droga e do que não é? Exatamente. O trabalho da perícia é o de bater o martelo, é de dizer que aquilo ali é ou não é determinada substância. Então, às vezes, pode ser que aconteça da pessoa ser apreendida, ser presa com a substância, chega lá, a gente faz a perícia e não é. Então a perícia trabalha de forma imparcial, de forma a trazer a verdade pericial para a sociedade e a gente conseguir entregar um bom trabalho sempre. Além da droga que já foi incinerada ali na caldeira, a Polícia Civil também trouxe combustíveis, gasolina, e nesse momento está sendo descartada aqui nesse local. Inclusive, são gasolina apreendida durante os ataques criminosos, neste ano que ocorreram aqui no Estado e, consequentemente, também aqui na cidade de Mossoró. E agora, com a autorização da Justiça, todo esse material ilícito, tanto a droga, 136 quilos, quanto a gasolina, tem loló ainda também que será descartado aqui nesse local, nesse trabalho que a Polícia Civil, depois de solicitar a autorização da Justiça, e a Justiça de pronto concedeu essa autorização, agora todo esse material ilícito sendo descartado aqui na usina de beneficiamento de castanho. Essa é a segunda incineração que ocorre neste ano aqui na cidade de Mossoró. Legenda Adriana Zanotto